Ae, atura ou surta? Ae, só braba, só lançamento, só novidade Aproveita mulher, caralho, black friday de putaria Pode vir mulher, pode vir mulher, não se aconha não, tá? Não cruza o braço não, fica tranquila, tá? Agora essa canasta tá perfeita, mas você sacudia essa puta Do jeito que você bosta, caralho Naquele pique, né, brasação? Só tampou, caralhada, carabinha, bosta Naquele pique, não tomou bolha? Vai mulher, tá? Para da soldação, hein? Puta que pariu, shortinho colado na sereca Que isso que tá a cara do afronta, caralho Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Essa porra é essa porra pro lado e pro outro Pensa essa porra pro lado de cá Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Aquela foda caprichada, sussurrando no pé do ouvido Tá com a cara, soco na curcela Você rebolando, perdendo o juízo Tá com a cara, soco na curcela Você rebolando, perdendo o juízo Então você agora via rebala Então vem na continuação Penetra, penetração Penetra, penetração Minha piroga, socando direto Muitrola e saindo do teu bucetão Seja no frio ou no calor, ela não passa a ver de nada A piranha que é marquinha e dá afim de carrozada Soca a bucetara, 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 soca a bucetara E aí pesadelo dos fluxo, é o terror de todas as favelas mano É DJ de capo, porra